A lista de Timóteo termina aqui, o que acontece é que existem outras três qualidades que são mencionadas em Tito 1.8, Tito 1.8 acrescenta mais três qualidades, fala que o pastor tem que ser amigo do bem, ou seja, essa é uma expressão, é uma figura de linguagem, tem que ser alguém que pratica obras boas, ele tem que ser também justo, ou seja, ele tem que cumprir a justiça humana e a divina, tem que ser um cumpridor de leis, um homem dikaios, um homem que é justo, que é íntegro, ele tem que mostrar integridade na sua vida diante das normas que são estabelecidas aí pelos homens e por Deus. E ele tem que ser alguém também consagrado, um homem santo, livre de iniquidade, que é devoto e piedoso. O pastor tem que ser assim, de acordo com Tito 1.8. Então essas são as qualificações do pastor. ele deve apresentar todas elas, se faltar uma delas, ele tem que questionar se ele pode continuar ou não no ministério. O que acontece? Na minha igreja nós temos reunião mensal de pastores e diáconos. Todos os meses nós nos encontramos, agora eu vou começar uma reunião só com os pastores, teremos então duas reuniões com os pastores mensais e uma com os diáconos. Em todas as reuniões, todas, eu leio 1 Timóteo 3. Todas, eu leio. Para lembrá-los a eles e aos diáconos, porque 1 Timóteo 3 a partir do versículo 8 começa a falar sobre diáconos também, para lembrar a eles e aos diáconos qual é o perfil que eles devem desenvolver. e saberem que se perderem esse perfil, não poderão continuar no ministério pastoral e nem diáconos. Então é um padrão alto? É um padrão alto. Pode acontecer do pastor perder as qualificações? Pode acontecer. Se isso ocorrer, ele tem que pedir o afastamento do seu cargo. Até que ele recupere as qualificações e possa então continuar no ministério. Muito bem. Agora, eu estava conversando com um jovem aqui antes de começar a nossa aula e ele disse uma coisa que é verdade. Isso aqui, essa lista na verdade, o que ela apresenta é o perfil de um crente normal. Tem algo excepcional aqui? Não. O que é apresentado aqui é o que todo crente deve ser. não há nada de... a não ser a expressão apto para ensinar que é um requisito mais técnico, por assim dizer os demais requisitos é o que se espera de qualquer crente. Ou seja, o pastor tem que ser no mínimo um crente de verdade um crente realmente zeloso da sua vida cristã. É isso. É o mínimo que se espera dele. É o mínimo. Porque se você diz, não, esse requisito aqui não é necessário, é mais um ideal. Ok. O que acontece então com os outros? Ele pode então ser violento? Ele pode ter mais de uma mulher? Ele pode ser um péssimo líder na sua casa? Se nós abrirmos mão de um elemento da lista dizendo, não, isso aqui não é tão necessário, tudo vai para o brejo. Teremos que abrir mão de todos. Então, não, são requisitos fundamentais para o pastor, não podemos abrir mão de nenhum deles e, na realidade, não se pede nada aqui que não seja que ele seja um crente decente. Um crente de verdade, um crente sério, dedicado e consagrado. Muito bem, essa é a lista que nós temos aí, são as listas que temos em 1 Timóteo 3 e Tito, capítulo 1. Veja aí agora um resuminho, tem esse versículo aí, que é muito importante, que diz, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Esse aí é um resumo de tudo. O pastor que mostra esse perfil que nós falamos aqui é o pastor que é aprovado, não tem de que se envergonhar e é alguém que maneja bem a palavra da verdade.